O cara falou pra banir Berk, isso aqui não baniu. Ai, ai. Mas não é o cara que ele falou que ele aqui tava jogando de Mark, é um outro nego. É o tal do livro de Eli ali. Golaço, hein. Ó, outra já entrou em pânico ali. Calma, a gente só tá olhando o terreno aqui. Mano, você tá mais lagado que eu, mano. Ó, um nego já morreu já. Tá vendo? Isso, vala. Gostei, gostei de ver essa vala. Ó, 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 ó. Não, 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 não. Volta, volta, volta. É pra voltar. Eu falei ó, ó, antes. Ai, quase que eu joguei na bola dela. Meu Deus do céu. Quase, 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 quase. Foi mal. Raptor Boost. Raptor Boost. Raptor Boost. Raptor Boost. A gente tem que, a gente tem que ficar, tem que ficar de olho nesse game aqui. Toma um tiro da torre aí pra ficar tranquilo, vai. Isso, menina. Isso, menina. 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 Sai. Mano, para de apanhar. Mano, eu vou morrer se você ficar aqui. Ó lá. Mano, você consegue voltar pra base? Obrigado. Acho que ele vê uma pessoa e ele fala assim, ah, dá pra aplicar esse botão, né? Se mexe, caceta. Você tá morrendo e sem mana, quase. Isso, assim que eu gosto. Mata o peixe. Ó o livro de Eli ali. Boa, menina. Tô sentindo firme. Aqui, sai, sai. Danger, danger, danger. Cuidado com a Lili no bot, viu? Tipo, essa nega é mais vida louca que vocês imaginam. Não duvido do poder da Lili no X1, viu? Por favor, se bem que é uma tirante, não é? Ah, a gente quer empurrar. Vamos empurrar mais? Vamos empurrar mais? Eu pego, eu pego, eu pego. Pode deixar que eu pego. Eu pego. Os coração, os coração tá comigo. Não, tá comigo. Tá em casa. Tá em casa, tem casa, tem casa. Fica tranquilo. Isso. Coração fica tranquilo. Eu pego. Isso. Famoso, né? Sai. Ah, mano. Nossa. Uh! Eu poderia ter usado você no Enderhall. Doble kill. Nossa, o Murk vai dar uns negócios pra mim. Que louco, hein? Pega. Você não quer pegar aquele... Opa. O coração. Peguei, peguei, peguei. Não, eu vi, eu vi. Fica tranquilo. Só foi um erro de cálculo ali. Eu achei que... Mais longe, só que... Mais perto. Então, fica tranquilo. Olha o Lobo Ganker. Opa. Saí mal, 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 mal. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Olha, o cara levou o ovo do Murk. Bonito, hein? Bonito, bonito, bonito. Gostei de novo. Eu vi, eu vi, eu vi. Só sai, só sai. Só sai. A gente pega depois. A gente pega depois. Eu tô saindo, tô saindo, tô saindo. Isso. Sai. Limingui, limingui. A gente pega já, já. A gente pega... Deixa eles pegarem porcentagem. Playing in lane. Ó, eles tão brincando na lane. Uh. Yup. Então, só isso. Só pega. Ah, velho. Eu não gosto quando me interrompe assim. Cara, mata aquele Murk e reseta pra negra. Aí, mata esse cara que reseta. Isso. Ô, pelei! Pelei o menino no... Ah, você pegou eu no meio do negócio. Eu pego você no meio do pulo, viu? Pego você no meio do pulo também. O pulo do gato. Não, não, não. Esse negócio tá velho. Tá velho já. Tipo, errei. Sai. Eu pego, eu pego. Meu, 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 meu. Ah, 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 ah. Bi. Cuxa. 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 Ah, peguei você, viu? Ai, ai. Isso. Pega XP. Pega XP. A gente tá aqui só pra pegar XP A gente tá pegando XP Mãozinha Metralha, metralha, metralha Tem 20 segundos ainda, isso Tranquilo Tranquilo, tá bom A gente empurrou a única lane que o robô não estava Tá bom Tá bom O que que foi isso? Eu queria soltar a mão, mas bem Saiu um pouco de emoção ali Foi um pouco emocionante Nossa, Genji, só dá Eu não tenho deslizada Ah não, você vai morrer É, eu vi Nossa, resetou Um murk Ai, vocês estão ficando muito nesse Mano, eu tava trocando tapa com Genji Esse cara Não tô entendendo Minha perna tá Dobrada Eu ia ficar drobada Drobada não Aí, sai O Genji Eu tô vendo Opa Oplei Foi quase, viu Eu vi Eu vi, você viu Nós vimos É... Todos vimos Né Ele viu Aí, eu tô vendo Sai O skatista O skatista Não deu pra pegar Sai Da tirande Sai Da tirande Mano, mano Yes It's fine Yes Oh Oh Nossa O Liming tá meio... Ixi, morreu Eu vi, mano O que é que eu faço aqui? Morreu já Ah, quem que para? Ah, vamos pegar isso aqui Mano, eu posso deslizar e você dá o negócio depois Para de bater a cupanda Eu não gosto quando meu time fica trocando tapa para a tatua O Merc pegou a marcha dos Mercs Os Mercitos Top, 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 top Cara, provavelmente um deles vai... Aqui Time 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 Mano Bem, eu tô aqui Falo pra vocês É, eu não tinha alguma coisa Vou ficar aqui, escondido Por favor Por favor, batalhem aqui Eu sei que o Merc tá no bot Minha vida Ah, morreu Morreu Morreu, morreu, morreu O Merc voltou Ok Voltei Voltei Nossa, o time deles é irritante de se pegar, cara Ah, não Cai Errei 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 Foi por pouco, mas errei Ai ai, eu tô vendo Ah, foi Ah, foi Desculpa, desculpa, eu errei ali e foi bem mal Assim, ó Eu achei que ia pegar no cantinho, Lili Eu achei que ia pegar no cantinho Sai Sai do cachorro Sai do cachorro Sai do cachorro Pega, 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 pega e foda-se Pega e foda-se Tá, foda-se, vamos lá Bate naquele ovo Eu tô pulando Mano Por que que ninguém entrou no bagulho? Isso, agora cê entra, né? Mano Se tivesse entrado no robô antes, cê teria Que foda-se o protetor Por que que cê não entrou no robô antes? Me fala Era mais fácil ter entrado no robô Ui Mano, não é Então vocês Então vocês Tá, mas precisa entrar o segundo cara Assim Se Há 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 Ai Não, não, não Ai, velho Por que que a gente tá batalhando com os negros aí? Nossa, quase que a Liming mata todo mundo Isso foi por muito pouco Foi por... Ai, outra coruja Mas bem que a tirante tá dando um dano agradável, né? Eu tô um pouco... Um pouco feliz Tá bom, tá bom O que que ela tá fazendo a menina? Ela tem 31 stacks Ok Esse mod foi bem ruim Foi Cada manhã à tarde eu posso ter um polizinho da massa Pode ser Danger, danger Não, não, não Por aí, não, por aí Não, por aí, não, por aí Não, por aí, não, por aí Não, por aí, não, por aí Ah, estão indo no negócio Se todos forem É, então Tem que ficar soltando essa porra mais cedo O que que você pegou nível 1, cara? Então Eu tenho medo quando o pessoal faz Tá de boa Só limpar aqui, pá Ok Pode ser Ficar de boa Tomando no meio do pulo ali de novo Olha lá Um murk de novo Mata o peixe Mata o peixe Não esquece de matar o peixe Que eventualmente vocês vão morrer do peixe É o murk que tá pegando isso aqui? É Um, dois, três, quatro, cinco Pra cá, por favor E lá vai Agora eu peguei esse aqui Vou ficar mucrando Like a bitch Like a little Nossa, se eu der mosh Nossa, vai dar muita bosta isso Se eu der mosh ali Vai Mano, fica aqui perto Por favor Tá bom Tá bom Esse não foi tão ruim Pode parecer que não foi Que foi ruim Mas os caras não podiam entrar Entendeu? A ideia não era essa Era parar o Genji Parou o Genji Tá bom Ai, tá vendo? Foi bom Foi bom Que bom que eles percebem isso Peguei o menino aqui É, ai Ah não Os peixinhos Os peixinhos Os peixinhos Os peixinhos Alguém cancelou? Quem cancelou? Ai, o peixe Como ser escroto Pronto Resetou Delta Sniper Aí, pega essa Porra de... Ah, eu tô... Aí, por favor Por favor Entra no robô Sai Ai, não Uh Ei, do céu Mano Como ser chato Mano A gente tem que pegar Que negócio Então Ai Ai, cancelei É, aquele cara já foi Aquele Uh Eu tô vendo 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 Ah, não Eu ia pegar todo mundo Mano Mano Eu tô ligado Esse protector Tá tipo Teta Não Sai daqui Sai daqui Sai daqui Eu sei que a gente precisa Entra aqui Entra aqui Isso Isso Fica assim Ó Caraca Que time chato Do time adversário Ah, não Não, não Ai Meu Deus do céu Vocês estão jogando de luz São muito burros Porque não pegar a quest nível 1 É fácil É só Assistência de Naquila Aquila eu quis dizer Ah, tá Naquila Naquila Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo É nosso Isso aí Tá com meu nome nisso aí Véio Como você Ah, não Idiota Ah, agora peguei Não Mata o peixe Pra ir lá resetar Vai Resetou Eu quero ir pra cá Por favor Nossa Que time chato Todo mundo É móvel Pra caralho Não, peraí O ovo dele Tá aqui Pera Aqui ó Ah Foi por muito pouco Eu tô vendo Tô vendo Tá Pode ser Pode ser Pode ser Eu não tenho coisa Tá Eu vou ter que fazer isso Eu vou ter que esperar os negros pularem em mim Aí depois Pega isso aí Pega 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 Esse Ah, não Eu tô sem Eu tô sem Eu tô sem Não, não, não Eu não tenho Eu não tenho Cara Eu não sei muito Sobre isso não Eu tô um pouco Eu tô um pouco Eu tô um pouco É, eu não concordo Vamos pegar aqui Pega aqui Aqui, pega o nosso Pega o nosso Pega o nosso Nossa, tranquilo Sai daí Pega isso aqui Isso, perfeito Tá ótimo Sai daqui Eu tanco Porque eu sou tanco 20 Pega o 20 Ah não O Murk no level 20 Vai ser um saco Não tem que matar esse bicho Pega o nível 20 Pelo amor de Deus Eles pegaram Pera Pera Vai Tá bom Tá gostosinho O dano é gostosinho Faz isso aí Não que serve alguma coisa Desculpa Podia ter dado Ah não Não cancelou Não cancelou Cancelou tipo Mais ou menos Cancelou tipo Half Meia bomba Meia bomba Meia bomba Ai, eu tô vendo Tá Nossa, ele lutou depois Tá bom O ovo do Murk tá ali embaixo O ovo do Murk tá ali embaixo Cara, onde vocês estão indo, mano? Onde vocês estão Sai Sai daí Sai Mano Para de Tretar com os nego Pronto Leva A panda aí, mano Eu vou ficar aqui, tá? Eu tô aqui Eu tô nesse negócio aqui Can you all Watch I think Is Is Here Hmm Terminou a quest Agora fodeu Vamos ver Vamos ver Se ele colocou o ovo lá em cima Ou ele tá aqui embaixo Tá aqui embaixo Ele não Ele não colocou de novo Ok Bora Only one Você tá atirando, né? Eu tô indo pro core Falou Desliga o core Só foi pra dar o chute Só foi pra dar o chute Ah mano Para esse Peixe Delta Tá um chute Tá um chute Tá um chute Pra vocês aí Pra matar Pra matar Cada um Como joga de chain Você pula, bebe Pula, bebe Pula, bebe Não, tô brincando E aí E aí E aí E aí Amém.